Salve rapaziada, passando rapidinho para falar sobre o CSGO Fest, novo parceiro do canal. Lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins. E o melhor é que usando o cupom R41, você ganha um dólar para poder usar no site, além de um bônus no seu depósito. Link na descrição. G2, tem gente... Isso, G2, com bastante calma. Mais calma, melhor, G2. Beleza, Ati! Toma, Marreco! Calma. É o Bisquela, porra. Dá para ganhar. Dá para ganhar. Só valoriza, rapaziada, só valoriza. Corre dele, corre dele, corre dele. Você joga demais, homem. Você é um gênio incompreendido, velho. A superfúria está demais, trazendo alegria. Interessante, interessante. Vivendo e aprendendo. Nossa, nossa. Opa, vazou. Vazou o cano. Beleza, Ati! Vem barba a ele, Ati! Opa, Ati. Aí alastrou, hein, Ati. Já 10 horas da manhã, meu irmão. Isso aqui já está... Essa hora aqui já é de tarde, velho. Hum, o Ati falou, pera, pera. Pera nada, eu vou de C4 na mão. Toma esse plant aí, ó. Olê! Olê! Ó! Meu Deus, velho. Vocês foram humilhados, velho. Ele plantou para puxar tudo na B e voltou para A. Entrada, era dois caras entrando A na hora que os caras falaram. Bomba plantando, velho. Meu amigo, vocês foram humilhados, velho. E a tática era essa, velho. Olha lá, ele está rindo, velho. Ele está rindo, olha lá. Ele é muito burros, né, velho? Olha aí, ó. Meu amigo, na hora que o cara escuta o amigo falando, bomba aqui, C4 sendo plantada. Olha aí, queimem, hein? Meu, ó. Deixa uma arte, câmera minha. Olha o cano, olha o cano. Olha lá. Nossa, velho. Meu Deus. Caraca, que tenso. Ele vai... Decisão tensa. Meu Deus. Calma. Beleza, o outro virou também para pegar o arte. Que isso? Ele matou o primeiro, aí o cara de baixo virou para matar ele e tomou do de outro. Beleza. Calma. 2x1. A C4 é do Faven. Nossa, cara. Beleza. Beleza. Grafite. Quebrou, quebrou, quebrou. O dinheiro deu a quebrada. Prazer, olha. Crise na Vitality? Eu não sei, mas aparentemente é cada um por suí. Olha, que isso. Aí o Shox vai tiltar, tá vendo? Não dropa pro amiguinho. Não dropa. Mano, não tem por que ele não ter dropado, tá ligado, velho? Porque, porra, se o cara tá com 3.500 e a rapaziada forçou... Ó. Eita! Atira mais. Tá atirando mais. Eita! Tem mais um pente? Tem mais um pente aí, ó. Tem mais um pente que eu sei. Smocar ele. Uiá! Smocado. Smocado. Então, é o Batman que tá bom mesmo. Então, toma. Ó, presente. É verdade, né? Verdade. Beleza. Caramba, foi ótimo isso aí. Foi ótimo. Pô, só a facada, a facada é recurso. A facada é recurso. Que leitura, ele, minha. É. Nem parece, né, aqui, ali no chat. É, nem parece. O filme é do Batman mesmo, não é do Bruce, velho. Recurso total, Stuart, hein. Recurso total. Não, e ele tá de Mach 10, que de Mach 10 dá pra você pegar um cara sem arma plantando, ó. Ai. Ai. Cabecinha. Não, toma, plantou. Não, plantou. Que isso? Toma! Meu amigo! Que isso? Isso é coisa de time grande, Apocão. A gente ganhou esse round, porra. Olha a vida do Maiden. Olha a vida do Maiden. Nossa, tá 14. Vai, então, deixa eu plantar. Meu Deus, velho. Quem é eco-seco, porra? Você joga demais, tá? De 5K dele, velho. Lembra que rolou toda uma festa, né? Ah, que sacanagem. É sacanagem. Isso aí já é sacanagem. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, é recurso, Apocão, recurso. Recurso, Zeus é recurso. Recurso, velho, recurso, velho, recurso, recurso. Cara, tá louco, velho, tipo assim. Tem que alastrar mesmo, Apocão. Não, eu ia falar com todo o respeito do ATK, mas sabe o que parece aquele jogo que, tipo, o Ronaldinho Gaúcho já começa a fazer uns passes sem olhar? Ele volta pra trás do meio de campo, padrigular o zagueiro do próprio time, tá ligado? Olha o arte, velho. Ele veio com o alastro, né, velho? Ele veio, ó. Ele veio. Nossa. Olha, tá bem ligado. Nossa, operado. Nossa, no choque, 10x1. O que ele quer fazer com essa Zeus aí, velho? Ele sabe de algo. Ué, olha que mula. Olha que mula. Não, aí, ó. Aí o negócio... Chamou no x1 de taser. Então toma, então toma. A passagem pro Breaking Bad tem arma ali que provavelmente vai dar pra pegar o Art ou Yuri. Daqui a pouco o Art tá se posicionando. O Perfeito vem atrás, ninguém viu. Vai chegar. Hum... 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 Ah, meu pai amado. Então toma. Ah, você profitou, hein? O apostador de facadas no jogo da Fúria. Sempre tem um cara que aposta que no jogo da Fúria vai ter facada. Parabéns, você é um novo milionário. Bisou no Art, Liminha. Olha lá. Olha lá. Toma, toma, toma. Ah, 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 ah. Eu acho que o CS, eles têm um modo, um modo... Opera ele, opera ele, opera ele. É isso, Art! É isso, p***, é isso, mais, mais, mais. Não, 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 do lado do corpo não, cara. Do lado do corpo não, cara. O jogo já tem sangue pra... O jogo do 2-0 seria Imperial e Liquid, provavelmente, Grão. É, sim, se os favoritos ganharem, né? O método logido... Legal aqui não perder a arma, hein? Se der, opera. Meu amigo, duas lambidas e uma facada. Cara, o Art até foi operar, ele é filha da mãe. Não é, velho? É uma coisa tripla, velho. Não é? Misericórdia! Ele é... Requites de crueldade, né, velho? Seria aí uma fúria Imperial, né? Um jogo que ainda não aconteceu, velho. Será que vai acontecer um dia? Olha onde o Art tá, velho. Olha onde o Art tá. Nossa... Ele quer, ele quer. Ele quer, ele quer, ele quer. Ele já achou. Ele já achou aí. Aê! E aí, na faquinha 1, olha aí, velho. Nossa... Câmera do Bodden Master aí, daquilo... A balada, velho. Olha aí, velho. Meu amigo. Três... Olha lá, olha lá. E dá risada, e dá risada. Olha aí a tropa do Art. Gente, eu... Quanto se passa você conseguia ganhar no mapa, né, velho? É. Tinha uma choradinha pra campo. O que é isso, Art? Opa! Que beleza! Cara, esse round tá meio perdido, velho. Tá meio perdido o round. Mas deu um animado, ó. Ai, o Tab você não vai vacilar aí. Pá, que moça! Meu Deus! Essa eu nunca vi. O Art, ele vai atrás de AW, né? O Art não tá nem aí. Ele rushou junto. Ele quer rushar, ele quer rushar. Ele tá fingindo que agora ele é um TR, ó. Ele é um TR que introduto... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Beleza, Art. Hoje tem cachorrada do Art do Vigor. Olha aí, ó. Eu me perdi de mim mesmo outra vez Já nem sei se volto dessa vez Vou escrever de novo até às seis Pra ver se esqueço de vocês Sentadores ficando maior E as drags ficando melhor Tentando não achar que tô só... Tentando não achar que décorrada do Vigor.